Música Ô Júlio 1, você tem um sonho? Tenho muito sonho Não, mas assim, nesse momento, assim, um sonho, tu tá muito forte Mas não me diga, eu vou torná-lo realidade Sem nem saber Sério? Sério, tudo o que vamos precisar É deste aparelho mágico Esta bolinha de madeira com essas cordinhas É a maior realizadora de sonhos do mundo Tudo o que você vai precisar fazer é estender a sua mão Segura ela com força Agora aperta, Jiremo Tô apertando Com força, Jiremo Tô fazendo com força Vira a cabeça pra baixo, Jiremo Agora Ô Jiremo É a sua mão, Jiremo Vira a cabeça pra baixo Agora Escolhe uma fita, uma de cada lado Essa e essa Qual e qual? Essa e essa Eu vou dar um nó Para provar que esta máquina é verdadeiramente mágica E pá Assim que eu puxar, Jiremo Apenas a bolinha vai ficar na sua mão E essas cordinhas vão sair Se a senção for verdadeira, claro Se ele não for Assim que eu puxar As cordas vão torar a sua mão fora Pronto, Jiremo? Não Um Um Dois Três E... Já Vai realizar? Vai Então vamos Vamos Gravar o Festival Internacional Fim Espera O que? Se ele multiplicar direito Fala mais devagar Meu pedido Foi para que nós duas Fossemos para o Festival Fim Festival Internacional de Mágica E vai se realizar Vem, vem Vamos gravar Mas o sonho era teu Porque tu me meteu também E Tá vendo? O sonho era dela O desejo era dela Mas quem tem que varrer Sou Eu Claro que sou eu Essa é E essa vassoura Também não compara, né? Porque se Jiremo Ajuda Que vassoura vai querer ajudar? Saco Gente, precisa de uma vassoura Que preste Só hoje Vamos lá Vassourinha Propera Propera Vassourinha Agora vai Agora vai Ih Caiu de novo Preciso de uma vassoura Que preste Viola 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 Eu encontrei uma vassoura boa Eu vou deixar aqui Depois você vem varrer, ok? Vassourinha Você vai ter uma vassoura boa Vassourinha Ou você vai ter uma vassoura boa Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.